E aí, galera, esses caras aí, ó, esses dois aí são os nossos anjos da guarda. Os caras do salvar, ó. Tem que fazer isso, galera. Tem que sempre fazer uma saudação pra esses caras. Toda vez que você passar por um deles, pela dupla, usina, dá um joinha, agradece. Porque num acidente, seja no carro, na moto, esses são os anjos que chegam pra nos salvar. São os primeiros. E é assim que eu começo o meu vídeo, parabenizando a todos os operadores do SAMU, salvar, bombeiros e bombeiras. Também a todos os agentes da segurança pública. Todos os profissionais da saúde pública e privada do Brasil. Um beijo grande, tá? Muito obrigado por nos salvar. Nós que somos o elo mais fraco na via, né? Eu sei que tem a bicicleta também, mas a gente tá muito mais... A gente tá muito mais em risco, né, os motociclistas. Então, meu beijo, meu carinho a todos os profissionais envolvidos. E um beijo pra você que tá me assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos começar com esse vídeo aqui, que são as 5 melhores motos do Brasil, na minha opinião. E esse vídeo aqui é um vídeo de opinião, tá, gente? Essas motos... Elas fazem parte das motos que eu recomendo pra vocês, durante as lives. E é a minha opinião, beleza? E aí eu peço logo de cara, deixa a opinião, deixa a sua opinião. Faz aí um top 5, o seu top 5. Deixa aí nos comentários, que eu quero ver também. E eu acho válido a gente trocar essa ideia. E eu também quero saber logo de cara, antes mesmo de falar, se vocês querem um vídeo 2. Uma parte 2. Porque aí fica sendo o melhor de 10, né? As melhores 10 motos do mercado brasileiro. Na minha opinião. Mas eu quero também que vocês coloquem a opinião de vocês. Então, se vocês toparem, essa fica sendo a parte 1. Com 5 motos. E aí eu faço a parte 2. Se vocês colocarem nos comentários pedindo a parte 2, eu coloco mais 5. E aí fecha o total de 10, beleza? Então, eu vou começar agora com 2 scooters. Que na minha opinião, são as 2 melhores do mercado. De longe. São as mais confiáveis. São as melhores. Com melhor custo de manutenção. Custo-benefício. E eu vou começar com uma que, na minha opinião, é a melhor scooter do mercado brasileiro. Quem me acompanha nas lives, e vocês sabem, live do meu canal, aqui no canal, de segunda a sexta, às 22 horas. Mas, N-Max 160, né? E a Amarra N-Max 160, na minha opinião, a melhor scooter do mercado. Mas, Tio Chico, tem Max Scooter, tem a X-Max, tem essa que você está pilotando. Essa que eu estou pilotando é a Zontz 350e. Tem a Cruisin 300, tem a Max, sim, são ótimas. Mas, na minha opinião, a N-Max acaba sendo uma scooter muito acessível a todos. Eu não estou falando que é barata, mas é uma scooter acessível. É uma scooter urbana. E scooters são urbanas. Obviamente que uma dessas, uma X-Max, a Cruisin, a Maxi, são Maxi Scooters que você pode viajar. Mas, eu estou falando de uma scooter que todo mundo pode usar. Inclusive, até viajar, porque eu sei que tem caboclo que viaja. Com a N-Max 160. Inclusive, tem o meu querido Fábio, do canal Scooter Experience. Que já fez grandes aventuras com a N-Max. E, gente, na minha opinião, a N-Max é a mais segura, desde sempre. A Yamaha sempre mandou muito bem na N-Max. Desde sempre. É uma baita de um scooter. ABS nos dois canais, desde sempre. Vem melhorando, a Yamaha vem melhorando essa scooter. O motor VVA. Que é um comando variável de válvula. É uma scooter super econômica. Um preço que não é barato, mas vale a pena para você se deslocar no meio urbano. Vale muito a pena. Olha o ABS entrando em ação. Ahá. Vocês ouviram? É uma scooter que tem um custo de manutenção bastante acessível. Ah, e deixa eu só voltar aqui. Se vocês voltarem o vídeo, eu apertei com força, tá? Com vontade. Dei tudo aqui e ela pulsou, né? O ABS, ele pulsa e não deixa travar o pneu. Vocês ouviram o pneu cantando, né? Foi uma frenagem aqui, meio que de emergência, de susto. E eu não tive medo nenhum. Se eu tivesse com uma outra moto sem ABS, com certeza distracionava. Então, por isso que a ABS salva a vida, tá gente? A ABS é tão importante. E a N-Max, gente, é uma baita de um scooter. É uma scooter econômica. Tudo de bom, sabe? Então, eu sempre recomendo, quando vocês vêm me perguntar de scooter para rodar na cidade, deslocamento. Gente, scooter não é para trabalho, tá? Eu sei que tem gente que trabalha de scooter, mas... Meu posicionamento é que scooter não tem custo-benefício para trabalho. Então, eu não recomendo scooter para trabalhar. Beleza? A scooter, ela é para deslocamento urbano. Para você fazer compras, ir para academia, escola, faculdade, no caso. Ou curso, trabalho. Serve como veículo principal, secundário. Não importa. Mas é um baita de um veículo. Então, a N-Max 160, na minha opinião, é a melhor scooter do Brasil. De longe, tá? Caramba, 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 caramba. Que zerda, viu? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos enfrentar aqui. Eu já estava olhando para... Lá na frente, para ver se eu mudava o... 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 O meu curso, mas está tudo engarrafado. Ah, isso aí é o Soda, assim, ó. Pegou, olhou, jogou a seta. Eu que jogasse. Eu que tentasse ultrapassar esse carro aí, que vocês iam ver. Ele me pegava. Então, tem que tomar muito cuidado. A galera dá o Soda-se mesmo, viu, gente? É, famoso Soda-se. Enfim. Gente, eu estou interagindo aqui com o trânsito. Estou falando com vocês. Estou raciocinando. Então, às vezes, eu vou fazer essas intervenções aqui. Para vocês verem como o trânsito é doido. Mas vamos lá. Falei da N-Max, tá? N-Max não é para trabalhar. É uma baita scooter para você usar na cidade. Agora vamos falar de mais uma scooter, que é a Yamaha X-Max. Que é a evolução natural da N-Max. Excelente. 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 Inclusive, é mais... É uma scooter muito mais confiável do que essa. A Zontes 350E é uma scooter excepcional. Mas ainda é muito nova no mercado. Ainda tem erros. Tem alguns erros que estão ocorrendo. Erro de montagem. Deixa eu deixar o colega passar. Valeu. E... Está muito cedo, né, gente? Muito cedo. É um lançamento de 2024. A 350E, que é essa aqui. Então, não é um scooter... Muito confiável no mercado ainda. Zontes é excelente. Mas, quando se fala em scooter confiável. Já tem quatro anos de mercado. É um scooter que está... Já... Aclamada. Além de ser excelente, é linda. Tem um volume excelente embaixo do banco. O porta-volume embaixo do banco é excelente. Tem boa autonomia. Consumo excelente. Acabamento. Tudo de bom. A X-Max 250E, na minha opinião, é a melhor Max Scooter da categoria. Além de ter controle de tração, assim como essa também. O preço não é legal. Mas é uma scooter que você vai ter a certeza. Que você vai comprar e não vai ter dor de cabeça. Esse é o ponto. Você quer confiabilidade? A Yamaha entrega nas suas duas melhores scooters do mercado. N-Max e a X-Max 250. Quer viajar? A X-Max 250 atende. Eu já viajei três mil quilômetros em oito dias com o meu irmão Ricardo. A gente fez um baita rolê em 2022. E a gente... E o meu irmão Ricardo do canal Papo na Moto estava de X-Max, eu estava de Interceptor. E eu vi o quanto a X-Max 250 tem um potencial para viagem. E o quanto ela é confortável, ela tem volume embaixo do banco, dá para colocar bagagem. Se você colocar um baú, melhor ainda. Então é tudo de bom. Ela não tem a mesma potência de uma 350E, de uma Cruisin, que tem 27 cavalos, 3 cavalos a mais. Essa aqui tem 39 cavalos, mas ainda assim a confiabilidade de um X-Max é insuperável até o momento. Então são quatro anos à frente desta aqui. Então a Yamaha fez um excelente trabalho com a X-Max, continua fazendo um excelente trabalho. Então fica sendo a segunda aí. E gente, a ordem aqui não é de importância, tá? Eu estou falando aqui sem ordem de importância. São cinco melhores motos do Brasil. E não... eu não estou colocando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tá? Todas são ótimas. Eu estou só categorizando. Então quando se fala em scooter, N-Max 160, X-Max 250, na minha opinião, as duas melhores do mercado. Tio Chico, você recomenda trocar a X-Max 250 para comprar uma Zondes 350E? Não, não recomendo. Nesse momento, eu não recomendo fazer essa troca. Fica com a tua X-Max, curte tua moto, fica com ela. Você tem uma baita de um scooter, e eu chamo scooter de moto. Você tem uma baita scooter, confiável, excelente. Fica com ela, não troca, tá? Nesse momento, não. Mais pra frente, quando as Zondes estiverem mais experimentadas aqui no Brasil, aí vale a pena, tá? Mas agora, não. Vamos agora pra duas motos pra trabalho. Então eu vou categorizar duas motos de trabalho, e não como trail. Mas elas são trail. Primeira é a X-S150, e aí não por ordem de importância, tá? Mas são duas excelentes motos pra trabalhar. Pro trabalhador brasileiro, você que quer trabalhar no aplicativo, você que quer se deslocar, você que quer ter uma excelente moto com custo-benefício, tendo um excelente custo de suspensão confortável, Cross S150 da Yamaha, ela vai lhe entregar durabilidade, motor aí que passa dos 200 mil quilômetros, fácil, se você fizer todas as manutenções preventivas. Você vai ter aí ABS na roda dianteira. Infelizmente, ela não tem um acabamento tão bom quanto a próxima que eu vou falar. Infelizmente, as motos Yamaha enferrujam, né, facilmente, mas ainda assim, a Cross S150 é uma excelente motocicleta. É uma moto durável, confiável, com a manutenção muito boa, excelente custo-benefício. Então eu recomendo demais a Cross S150. O que que houve? Ih, a bateria tá acabando, é, tia? E na cidade, na buraqueira, da metrópole, da cidade, você vai ter mais conforto com o curso longo de suspensão. Então essa é uma moto pra trabalho, e eu sim considero uma das melhores do Brasil, pra quem quer uma moto, até mesmo pra se deslocar, tá? Não necessariamente pra trabalhar somente, mas pra você se deslocar. E você vai ter a vantagem de ter mais conforto, é uma moto mais alta, posição de pilotagem que não vai destruir sua coluna, diferente de uma scooter, né, scooter faz mal pra quem tem problema de coluna, tá, galera? Então a Cross S150, ela é excelente, tá entre as melhores motos do Brasil. Ponto negativo, oxidação, é, plásticos que são de qualidade duvidosa, né, Yamaha não tem ajudado muito nisso. E preço, o Cross S150 tá com preço absurdo, em alguns locais 23 mil, 22, 24 mil, né, absurdo. E agora eu vou pra segunda, de moto de trabalho, também a Trail, que é a NK150 da Haujoo. Então eu coloco as duas no mesmo patamar, como motos, pra o trabalhador, só que com, além de ter a mesma proposta, elas têm preços diferentes. A NK150, ela também tem ABS na dianteira, ela tem um acabamento melhor do que o da Crosser, ela não enferruja como a Crosser, ela tem plásticos melhores, acabamento, tudo nela é melhor, inclusive os controles, tudo nela é melhor, o painel mais completo, na minha opinião, bem melhor do que o da Crosser. E, além de tudo, ela é mais barata. Então, a NK150, ela acaba sendo uma opção melhor do que a Crosser. Ponto negativo, poucas concessionárias no Brasil, pra não falar pouquíssimas, né, o que acaba atrapalhando a possibilidade de algumas pessoas de ter essa excelente moto. Todas as vantagens de custo de suspensão da Crosser a NK tem, né, que é confortável, é também econômica, durável, a NK150 da Haujoo é extremamente durável, assim como a Crosser, um motor também que passa dos 200 mil, fácil, se bem cuidado. Problema, como eu disse, poucas concessionárias, poucas pessoas vão ter oportunidade de comprar essa moto. E o freio a tambor na roda traseira. Isso é um ponto negativo, não desqualifica, mas é um ponto negativo que a Raul de Ouro, espero que altere. Preço dela fica aí na faixa dos 20 mil reais, dependendo do lugar você pode conseguir entre 17 e 20 mil reais, depende muito da localização. São Paulo você consegue entre 17 e 18 mil reais, tá? Dá pra conseguir. E São Paulo tá valendo muito a pena a NK150, a galera de São Paulo aí, e também vale a pena pra trabalhar no aplicativo. Fechando, esse nosso bate-papo com a última moto, e essa eu já considerei numa live como uma moto que eu ficaria, se eu tivesse que escolher uma moto pra ficar o resto da vida, essa seria, neste momento, a moto pra ficar o resto da vida. Foi uma das perguntas aí de alguns inscritos, né? Que é a CB500X da Honda. Na minha opinião, o melhor motor hoje, juntamente com o motor da MT07, esse motor 500 da Honda é maravilhoso, é um motor versátil, é um motor que você consegue rodar na cidade, viajar, tudo com economia, com a potência adequada, são 50 cavalos, é uma moto excelente, e uma moto bastante versátil. Esse mesmo rolê que eu fiz com meu irmão Ricardo, em 2022, meu irmão Marcão Motovlog estava, e ele tinha, na época, a Pantera Negra, a CB500X dele, e ele fez o mesmo rolê com a gente, e eu vi também toda a versatilidade da CB500X, eu vi, galera, a CB500X subindo o Corvo Branco por baixo, pegando um off-road brabo, e ela foi, pegando rodovia, com velocidade tranquila, pra ultrapassar bitrem, pra rodar numa velocidade de cruzeiro de 120 km por hora, perfeita. Então, é, na minha opinião, uma das melhores motos do Brasil, infelizmente, ela tem um ponto negativo, na minha opinião, que é o preço. O preço é absurdo, ela custa quase uma V-Strom, dependendo da localização, você coloca mais 5 mil reais, e você compra uma V-Strom. Versão XT, roda, raiada, pneu sem câmara, então, é muito doido, né? A CB500X, na minha opinião, é uma das melhores motos, pra você que quer rodar na cidade, quer viajar, e até dá pra pegar um terreno acidentado. Então, é uma moto bastante versátil, muito completa, e pra quem não quer comprar uma Big, uma Big Bike, pode comprar aí tranquilamente, a CB500X, que vai atender, até mesmo pra você se deslocar pro trabalho. Então, vale muito a pena a CB500X. Beleza? Agora é a sua vez. Deixa aí nos comentários. Eu quero muito que você me conte aí, dá a tua opinião. Qual é a sua lista? O seu top 5? As 5 melhores motos pra você? As 5 melhores motos do Brasil? Mas eu quero muito que você também me diga se você quer que eu faça a parte 2, tá? Com mais 5 motos, pra gente fechar o top 10. Beleza? Tô mostrando aqui pra vocês, eu tô aqui na Guimarães Motos, meu patrocinador, e tô aqui com a Banguela, tá? A minha Zontes 350. Maravilhosa, tá, gente? Ela tá com problema de condensação aqui no farol. Quando chove, então ela condensa, mas não parou de funcionar, tá perfeita, tá dando tudo certo, com exceção dessa questão do farol. Mas eu tô muito satisfeito, tô feliz com essa moto, ela é muito legal, gente. Deixa aí seu comentário, faz aí o seu top 5, e deixa também um comentário se você quer que eu faça a parte 2. Beleza? Deixa o joinha, se você puder, torne-se membro aqui do canal pra me ajudar, ou vai lá no site apoia.se barra Chico Sepúlveda e seja apoiador aqui do canal, me ajuda, tá bom? Um beijo pra todos vocês, muito obrigado pela audiência, eu espero que vocês deixem aí os comentários, montando aí a lista de vocês. Um beijo grande, muito obrigado, gente, valeu! O BD subiu 1,4 Economia tá crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras tão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai supindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai supindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando O preço tá quebrando